O nosso magnífico piquenique no carro da Rita, para variar. Diz lá a calcinha de excesso do McDonald's. A Miranda foi ao McDonald's que pisa cenouras. Cenouras, mas não tão muito boas, pelo verão são melhores. Mas diz aquilo que tu tinhas... Não é que o McDonald's pedirem uma salada, é o mesmo que ir a uma casa de p****s e pedir um abraço. Fantástico, maravilha. Como é que se chama a revisão? Como é que se chama lá? Estou de novo? A censura. A censura. Vem aí a pide e apanha-me. Eles apanham-me. Apanham-me, eles apanham-me. Vou comer. Não gosto de fazer vlog enquanto estou a comer. Mas gosto de filmar as outras pessoas enquanto estou a comer, é fantástico. Olha, vou fazer o maior esforço da minha vida para não te pegar o carro, está bem? Estou bom? Mostra o teu bolo alimentar, então. Vá lá! Isto tem alho. Faz mal, mas isto tem alho. Não tem alho. Não tem alho. Por enquanto a câmera diz que não dá para um cheiro. Mostra o teu bolo alimentar. Não. Imagina, eu quero aqui uns anos no cinemater de cheiro. Mostra o meu bolo alimentar. O meu quê? Bolo alimentar. Fica uma boa alimentar. Próximo passo, o cinemater de cheiro. É isto, é? Ah, não, não quero mostrar uma boa alimentar. Os técnicos do cheiro, nas filmagens. Não. A arte, o diretor do som, o diretor do cheiro. Diretor do cheiro. Olha, eu sou diretor do cheiro deste filme. Aqui uns anos nem sequer, é isso mesmo. Aqui uns anos nem sequer vai um filme a nada. Criam-te as imagens na cabeça, não são exibidas. Mas parece que estás no sítio. Isto era brutal. Coitadinhos dos defes vão acabar nessa altura. Quando eu tiveres de 60 anos, o que vai? Não, não vai, não vai. Pode ser o filho da minha carreira, o outro dos 60 anos, que é uma adolescente. Olha aqui o novo estilo. Isto vai pegar a moda. Vai pegar a moda. Vais andar aí na rua com uma cenoura enfiada na orelha. Que horror. Não me tires. Imagina que tens fome aqui no canto. Estamos perdidos para variar. É, vamos pegar isso. Porquê é que sempre que ando de carro contigo ficamos perdidos? Queres que eu vá à frente? Queres explicar esse facto, Miranda? Todas as vezes que andamos de carro contigo perdemos. Todas as vezes que andamos de carro perdemos. Ei, estamos aqui, estou aqui em casa de Miranda. E nós estamos a tripar-nos todos com os trabalhos. Eu sei, eu estou mesmo. E não sei o que é que é de fazer. Eu sei, tipo, esta fase de trabalho de uma pessoa fica tipo... Vocês não têm noção da loucura de onde nós nos metemos. Nós sonhamos muito altos com os nossos projetos. E para estar neste resultado a ficar neste desespero. Eu estou a fazer produção num trabalho de fotografia. Produção que é tipo... Tenho que arranjar tudo o que é necessário. Tenho que... Fazer uma... Produção. Tenho que fazer... Tenho que fazer tudo o que é preparativos. Nunca mais volto a fazer. Nunca mais volto a fazer. É horrível. É a mesma coisa só para quem goste. Hã? Fazer produção é só para quem gosta, não é? Diz-me a tua experiência como produção. O que é que tu me disseste? Eu estava a dizer que estávamos aqui... Nós sonhámos... Estás-me tipo para apontar minha missa. Estás no meu serviço. Estás a dizer... Por mim essa posição football... Não é que isso já sabia real. Estás a dizer que nós... Estás sinhámos demasiado altos com os nossos projetos e depois ficámos aqui espumados da boca. Sem saber o que fazer da nossa vida. E que nós estamos a fazer produção de fotografias de fotografia e estamos a morrer. Tens algum conselho a dizer? Eu olho para ti. Percebes? O meu irmão está assistindo. Daquela terra. Eu vou ficar aqui. Liga o André Mendes. Porquê? Para dizeres que... Estás me a fumar? Para dizeres que... Para amanhã te apresentarás que eu sozinho. André Mendes. André Loura. Estou tripado às vezes. É pá, sério. Estamos ao Vqueen, porquê? Porquê que estamos ao Vqueen? Não sei. Então me meta aí para o lado. Estás? São aquelas que eu usei há bocado de calhar são. Ah é? Deixa ele lá. Não. Não, obrigado. É eu. Chegou aqui o cheiro. Parecem pinças assim. Os meus pés assim parecem pinças. Assim. Bem pessoas. Eu vou dormir. Este foi o vlog de hoje. Nós estamos a fritar totalmente os bisacens. São tanta coisa para fazer. É o que dá. É o que dá. O que interessa é que vamos fazer os possíveis e os impossíveis para que fique tudo feito. Como deve ser. Portanto. Já. Amém. Passei outro dia. Te cogeria. Na batalha. Para frente. Mas já. Até lá amém. Fique-te em baixo. Adeus. Tchau. Tchau.